Uma das prisões aconteceu na cidade de Campo Maior Um homem identificado como Francisco Evandro da Silva Oliveira, 43 anos foi preso quando vinha em um ônibus em direção a Parnaíba Encontramos ontem esse indivíduo contra o qual tinha mandado de prisão em aberto por roubo e nas consultas verificamos que ele tinha outras quatro passagens por roubo além de passagem por tráfico de drogas Então em algumas consultas, algumas pessoas identificaram como sendo um indivíduo perigoso a PRF fez a prisão e conduziu a delegacia local Outra ocorrência também na BR-343, ontem à tarde em Piracuruca Policiais rodoviários federais prenderam um homem que estava em um veículo de documentação irregular Chamou a atenção essa pessoa lá de fora, nunca tinha sido visto antes por lá e ele argumentou que estava indo comprar bode O indivíduo foi encontrado a quantia de 3.500 reais que ele ainda não tinha provado a origem se era lícito ou não, nem tinha provado o que ele pretendia fazer com aquele dinheiro Além disso, em consultas ao nome dele, existia uma condenação decorrente do Distrito Federal por falsificação de documentos Ele foi preso, conduzido a delegacia local Essa operação da Polícia Rodoviária Federal continua de forma intensa aqui na BR-343 que tem direção ao litoral do estado mas também começa a ser trabalhada nas demais rodovias do sul do Piauí que essa semana já resultou em algumas apreensões Essa semana nós já recuperamos dois veículos roubados na região de Bom Jesus continuamos com as ações lá na BR-135 A PRF vai continuar com as ações lá no sul do estado e vai intensificar na BR-343 sempre com vistas a levar a segurança a todo o Piauí e vai continuar com as ações lá no sul do estado